Compre seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. É só acessar o link da descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login e aplicar o cupom PC25 pra ganhar até 25% de desconto. Depois é só aplicar a sua chave quando estiver instalando o seu Windows ou até mesmo já com o sistema instalado. E pronto, agora você já tem o Windows 100% original. Você também encontra jogos de PC na GVG Mall, jogos da Uplay, Steam, Origin e cartões pré-pagos da PSN e Xbox. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal, PC do Fafá. E hoje é dia feliz. Vocês estão ligados, né? Quando eu falo que é dia feliz. Dia de unboxing. E eu te dou 3 segundos pra você adivinhar o que tem aqui dentro, beleza? 1, 2, 3. Para o vídeo aí, para o vídeo. E deixa um comentário aí que eu quero saber se você consegue adivinhar o produto que tá aqui dentro. Show? E ó, resumindo. Tô escutando agora, balançando aqui. Aqui dentro tem uma compra inédita aqui pro canal. É um celular que eu comprei no AliExpress. Eu nunca comprei celular no AliExpress antes. Então, sei lá como é que vai chegar isso aqui. Celular que eu vou dar de presente pro meu pai, cara. Ele tá precisando de celular pra 100, né? Então, é bom poder fazer alguma coisa pra ele, né? Então, enfim. Tô felizão com isso aqui, velho. Tô felizão com isso aqui. Por aquilo que pareça, nesse smartphone que tá aqui dentro, eu paguei 250 reais, mais ou menos, tá? 250 dos 300 reais. Sei lá. Nessa faixa de preço. Foi barato pra caramba. Foi 55 dólares. Só que eu não lembro quanto tava o dólar na época. E pra primeira experiência comprando smartphone, até que eu acho que ele passou legal ali na fiscalização. Não fui taxado nem nada. E show de bola. O vendedor declarou o valor 50 dólares aqui do produto. Produto leve. E passou beleza, tá? Mas vamos desembalar isso daqui pra saber qual que vem o celular do AliExpress. E também, eu quero saber se veio exatamente o modelo que eu pedi. Se não é um celular zoado ou coisa do tipo. Mas, sinceramente, eu acho que não tem nada de fake no anúncio, não. Eu acho que eu soube escolher. Vamos lá. Então, vamos começar aqui em desembalar, ó. Ele vem no saquinho mesmo, né? Pelo jeito. Não tem muito segredo. Demorou mais ou menos aí em torno de um mês e uns 10 dias, tá? Não sei porquê. Parece que o volume de compras do AliExpress deve ter aumentado esses dias. Os encomendos estão demorando um pouquinho mais. Bom, veio nessa proteção aqui. Eu esqueço como que chama esse material. Deixa eu abrir isso aqui com toda a minha... Força. Porque eu esqueci minha faca. Ai, caramba. Isso aqui é duro. É muito bonito fazer isso, né? O cara vai fazer o vídeo unboxing e não pega a faca. Mas agora eu tenho meu orgulho, né? Azelar. Ah! Ai, ai. Vou pegar a faca. Coffee, coffee, coffee. Faca da boa agora vai dar. Olha como é que é muito mais fácil. Não é? É muito mais fácil. Aí, ó. Mais um negócio aqui pra cortar. Olha só. Olha só o negócio aqui, hein? Olha só. Agora já dá pra ter uma ideia de qual smartphone que tá aqui dentro, né? E é bonitinha essa caixa, hein? É um smartphone da UMIDIG. Show de bola? Vamos dar um zoom aqui na caixa. Aí, ó. UMIDIG. Eu nunca comprei um smartphone dessa marca, tá? Então, não sei. Não sei se é boa. Aqui do lado da caixa não tem nada. Do outro lado tem aqui os certificados, né? E aqui tá as especificações desse celular. Show? Já vou falar das especificações, mas eu vou falar enquanto a gente mostra pro celular que vai ser mais legal. Tem um lacrezinho aqui, ó. Lacrezinho especial da UMIDIG, ó. Ó, ó. Agora vamos tirar o celular com todo o carinho do mundo. E, cara, eu achei que ele fosse menor até. Bem grandinho, né? É um UMIDIG A75. Olha só. Que coisinha bonita, maluco. Que coisinha linda. Tem que comprar película pra ele, mano. Como todo bom pobre brasileiro quando compra o celular. Tem que comprar película. Deixa eu tirar aqui. Ó, e tá aqui, ó. Já saiu, foi tudo aqui, ó. Ele veio com carregador. Design é bem interessante, né? Redondinho, bonitinho. Aqui parece que tem uma paradinha aqui, ó. Tá escrito link to the world. Ou seja, conecte-se com o mundo, algo do tipo. Ah, tá um manual. Bacana, bacana. E aqui tá a chavinha dele, né? A chavinha que a gente usa pra colocar, tirar o chip. A gente já vai usar ela daqui a pouco. O cabo aqui, ó. Conexão tipo C, tá? Ó, que legal. Pro smartphone nessa faixa de preço, uma conexão tipo C. É legal demais, é bem interessante. E, cara, eu não tinha reparado essa parte traseira aqui atrás do celular, viu? Mas eu acho que ele tem câmera demais pro celular nessa faixa de preço. Acho que ele tem muita câmera, cara. Aqui tem o quê? Termômetro. Uma câmera de 2 megapixels, uma câmera de 13 e um flash de 8 megapixels. Que tá escrito aqui, viu? Aqui volume mais, volume menos. Botão power aqui no cantinho. E a quinta indicação do SIM. Ele já veio, ó, com uma capinha de plástico, ó. Tá vendo? Ele com a capinha de plástico protegendo ele. Muito bem encaixada, viu? Tô com dó de tirar ela. Ele tem uma entrada de fone de ouvido P2. A gente tem alguns celulares que não tem. É legal mostrar isso. Aqui tá o conector tipo C. Saidinha de microfone. Saidinha de sol. E vamos ver se dá pra ligar ele. Vamos ver se ele vem com um pouquinho de carga. Ó, parece que vem com um pouco de carga mesmo, hein? Eu tô com dó de tirar essa película, velho. Mas eu vou ter que tirar a película pra fazer o vídeo, né? Ah, ele já tem uma película aqui, velho. Ó, tô tirando aqui, ó. Olha que bonito, cara. E ele já tem uma película, velho. Olha isso aqui, galera, ó. Tá iniciando pela primeira vez? Ele já tem uma película instalada. Interessante, mas preocupante ao mesmo tempo. Eu só vi esse celular falsificado, viu, até hoje. Mas eu não acho que é falsificado, não. Então, esse daqui, ele tem uma descrição, que ele tem uma especificação bem simples mesmo. E a bateria veio 93% cheia, tá? Bem cheia mesmo. Então, já dá pra pegar e usar. Vou fazer as configurações iniciais aqui. Tá aqui, ó. Português. Brasil. Iniciar. Eu acho que vai ser como qualquer outro Android, né? Dá pra gente conectar aqui na rede Wi-Fi. Tá? Vou pular. Depois eu conecto. Ah, já apareceu aqui. Agora ele tá verificando atualizações. Então, né? Provavelmente ele vai atualizar o que tem pra atualizar de uma vez. Eu vou ir pulando aqui a parte das configurações iniciais, porque em todo o Android é do mesmo jeito, né? Então, não tinha por que eu ficar mostrando isso. Bom, e no geral, aqui, pelo que eu tô vendo, tem uma tela normal, tá? Ah, olhando aqui, eu não tô vendo tanta resolução, mas também não tinha uma promessa de tanta resolução aqui nessa tela. É um smartphone que promete uma tela grande. Segundo a especificação técnica dele, ele promete uma tela grande touchscreen de 6.53 polegadas. E, realmente, aqui é uma tela grande. É o tamanho que bate com essas polegadas. E uma resolução de 1600x720 pixels. É relativamente uma resolução baixa pro celular de hoje em dia, pelo meu celular de porte médio. Só que você olhando aqui, você vê que não é uma resolução tão alta, mas não é nada que te incomoda. É de boa. Sério. De boa mesmo. Ainda mais porque é tudo pequenininho aqui. Quero vir nas configurações do aparelho, ó. Você pode ver que é um sistema Android normal. Quero ver aqui sobre o aparelho pra ver se as especificações dele estão batendo com as especificações que estavam no site oficial dele, né? Como eu nunca peguei um smartphone desse, eu não sei se ele é original ou falsificado. Bom, quando a gente abre aqui o modelo, aparece, né? O Midigi, modelo A7S. 2 GB de memória RAM, que é exatamente o que eu pedi. 32 GB de armazenamento. Ele veio com o Android 10, que é o que é prometido, né? Que é o Android 10 Go, que vem com ele, com a versão bem levinha mesmo do Android. Deixa eu ver aqui se a gente consegue descobrir as informações de sistema. Como, por exemplo, qual processador que ele tem, esse tipo de coisa. Baixei um programa aqui pra gente ver o hardware que a gente tem no celular, porque só aquelas informações do sistema são, digamos que, insuficientes, né? São poucas informações. Tá mostrando, né, que ele tem um processador de 4 núcleos, o que realmente bate com a descrição, que é um processador, né, com uma arquitetura ARM, um Cortex A35. É um quad-core de 1.25 GHz. Então, como foi descrito mesmo no anúncio, né? Então, tá batendo. Arquitetura ARM, né? Aqui no modelo do aparelho, não sei se a câmera vai pegar, mas tá escrito que é um Galaxy A7, um A7S. Não sei, precisa ser o CPU-Z que tá reconhecendo errado, né? Mas, sei lá, tá reconhecendo aqui um A7S. A tela tá reconhecendo com a resolução 720x1600, o que também tá batendo com a descrição. A questão da memória RAM também tá batendo, armazenamento também tá batendo. Versão do sistema Android também ok. E aqui tem uma coisa que realmente eu tava estranhando aqui, ó. Desde quando eu liguei o smartphone, tô achando que a bateria dele tá derretendo, tá ligado? Tá acabando muito depressa. E assim, segundo a especificação desse smartphone, ele deveria vir com uma bateria de 4.150 mAh. E aqui tá o truque do negócio, galera. Olha só, aqui já não bateu com a descrição. Só a bateria, segundo o CPU-Z, é uma de 2.600 mAh, tá? Então, sendo sincero, se eu soubesse que já viria assim, eu já não compraria, tá? Sendo bem honesto, né? Por quê? Então, a bateria de 2.600 mAh com celular, com uma tela desse tamanho, cara, provavelmente não vai durar muito tempo, tá? Vamos dar uma conferida agora na câmera, pra ver se a câmera tem uma qualidade bacana, pelo menos. Ela promete uma resolução 720p, tá? Porque pro meu pai, galera, meu pai só, ele usa mais o celular pra, vai usar mais pra mandar mensagem e ver vídeo no YouTube. Não vai tirar foto, nem coisa do tipo. Vou tirar aqui uma foto, deixa eu colocar aqui no modo retrato. Aqui tá a imagem que ele tirou. Sendo bem sincero, tô achando meio esbranquiçada a tela, mas assim, é, é uma foto que tá em HD, tá ligado? Não tá assim tão ruim, mas não é uma resolução muito boa, não. Só corrigindo aqui, galera, na verdade, essa câmera, ela deveria ter 13 megapixels e tirar foto com uma resolução 4K. Isso aqui nem de longe que é 4K, tá? A câmera é nerfada, viu? Ela era pra filmar em HD, por conta do hardware básico, mas pra tirar foto, sim, em 4K. Isso aqui não é 4K. Vou ver aqui nas configurações do aparelho. Aqui, ó, você pode olhar que o tamanho da imagem tá aqui, ó, 13 megapixels 4.3. Olha só a resolução que era pra tirar foto. Se bem, né, galera, que a tela dele é uma tela de resolução baixa. Às vezes ele pode sim tirar essa foto nessa resolução, né? Vamos ver, vamos tentar aqui tirar outra foto de novo. Vou colocar aqui, né, 16 por 9 a 8 megapixels. Agora sim, pegou a resolução. E vamos tirar a foto aqui. Bom, vamos ver aqui no visualizador de imagem. A quantidade de zoom que a gente conseguir der vai, né, dizer se o negócio realmente tem isso tudo de megapixels. É, realmente dá um zoom interessante. Mas a qualidade da foto, eu diria que na relação de cores que não é boa. Não é nem a questão tanto da resolução, mas tá estranho, tá? Tá estranho. A critério de comparação, desse lado aqui eu tenho um Redmi Note 7, tá? A câmera dele é de 48 megapixels, mas ele promete tirar a foto em 4K. Claro que a gente não pode comparar uma câmera de 48 megapixels com uma de 13. Mas dá pra ver, assim, uma diferença bem gritante, né? Eu vou colocar esse celular aqui pra tirar uma foto com a mesma qualidade desse, tá? Ó, tô aqui no app Open Camera e eu consigo fazer essa configuração através desse app. E, ó, vou bater as duas fotos aqui, ó, idênticas, tá? Apontando pra mesma parada. Ó, bati aqui, bati aqui. E, ó, essa... Claro que essa daqui saiu de frente, essa daqui acabou saindo meio assim, né? Mas, ó, vou usar a aproximação. Vou aproximar bem aqui na faca, ó. Aproximei bastante de forma que a faca ficasse no tamanho da tela. É, eu acho que a resolução, sim, tá batendo. A diferença, sim, é nas cores. Pelo menos pra mim, aqui, visualmente, a questão tá nas cores mesmo. Mas a resolução, sim, é exatamente essa. Comparando aqui, a gente consegue ver. Por exemplo, ó, tava na mesma distância, praticamente. Ah, agora sim, ó. E nesse daqui até que pegou menos as letras do que nesse daqui, ó. Interessante, né, galera? Aqui tá a câmera frontal do aparelho. Olha, vou falar que eu tô até impressionado. Gostei, cara. Ela é boa. Ela tem uma resolução bem legal, de 8 megapixels. Sim, isso daqui tem 8 megapixels. Nossa, que cara, hein? Meu Deus, que coisa horrível. Mas sim, galera, ó. A câmera frontal. Nossa, até melhor que a traseira. Eu passei um paninho aqui na traseira, cara. Eu acho que melhorou bem. Olha só a relação de cores. Eu acho que era um pouquinho de sujeira que tava aqui atrás. Agora ficou coloridão. É, a câmera é boa, cara. A câmera tá batendo. A única coisa ali que ficou estranha no CPU ID é a bateria, tá? A bateria não tá reconhecendo como potência total. Mas pode ser que também, depois que eu dei a primeira carga completa no celular, pode ser que, né, aí reconheça sim a bateria. Ou não, né? Pode ser que a bateria realmente veio um pouco nerfada mesmo. Mas de resto, dá pra ver que tá batendo, né, galera? Esse celular não é tão voltado pra jogar. Então vamos ver como que funciona o YouTube aqui no celular. Se tá agarrando ou coisa do tipo. O que é importante mesmo aqui pra ele vai ser o YouTube e o WhatsApp. E detalhe, até agora que eu tô usando ele não agarrou nem nada. E ó, já apareceu um vídeo meu aqui logo de cara, hein? Vamos ver se carrega legal. É, você pode ver assim que pesa um pouquinho aqui na hora que aparece a propaganda, né? E começou a carregar e o áudio dele tem um som bem alto, cara. Bem alto. É, galera, pra YouTube, tipo, é um celular básico. Você vê que na hora que começa a abrir o YouTube, até que pesa um pouquinho, sim. Não sei, por exemplo, como que ele vai responder. Se, por exemplo, ah, instalei o Telegram, o WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram. E comecei a receber uma pá de mensagem aqui enquanto eu tô vendo o meu vídeo no YouTube. Pode ser que esse carinha aqui trave, viu? É um celular pra uso básico mesmo, tá? Deixa eu ver a resolução que tá pegando aqui. 720p, viu? Se baixar a resolução, aqui ou não... Pela tela aqui você não sente diferença. 480p você pode colocar aqui. E dá pra ver o vídeo legal. Eu acho que fica mais leve, tá? Talvez se você travar a 480p, eu acho que é o caminho aqui pra esse celular, pra ele ficar mais leve. Pessoal, coloquei ele aqui pra carregar, pra ver se na hora que a gente abrir o CPU-Z vai mudar alguma coisa em relação à informação da bateria, né? Pode ter sido algum bug, alguma coisa assim. Então vamos aqui em bateria. É, realmente, ó, a bateria não é a prometida, tá? O resto das especificações o smartphone tá batendo. Mas só a bateria aqui não, cara. Bizarro, né? Então, assim, se a gente analisar no geral, eu acho que sim, é o smartphone que vale esse preço. Mas me senti um pouquinho tapeado por conta da bateria também, né, gente? A gente tá querendo milagre, né? O chinesinho deu um jeito aí de tapear nós, né? Mas o smartphone que funciona, velho. Funciona interessante. Se você me perguntar se eu recomendo esse smartphone, eu vou ser bem sincero e vou falar pra você que eu não sei, tá? Até porque não é minha especialidade smartphones. Mas o que eu posso falar da experiência de compra é que eu não recebi exatamente o produto que eu pedi, apesar de ser 95% o que eu pedi. Considerando o valor que eu paguei, eu acho sim que vale, né? Porque ele não saiu a 300 reais direito, né? Foi muito barato mesmo esse negócio. E no mole do mole é o celular que tem a tela grande, que tem uma câmera que não é das melhores, mas também não é ruim. É uma câmera bacana, a câmera frontal também é legal. Pô, é um celular perfeito pra ver vídeo no YouTube, usar o WhatsApp e tarefas básicas. Tem um armazenamento bom de 32GB. É interessante pro público-alvo dele, né? Pro que se propõe a fazer. Mas se você perguntar pra mim se eu estivesse buscando um celular de porte médio, celular high-end, eu compraria essa loja? Sinceramente, não. Eu procuraria lojas mais famosas, como por exemplo, a gente tem direto lançamentos da linha Poco, o AliExpress do Xiaomi, né? Eu compraria celulares do gênero, porque assim eu saberia que eu estaria recebendo um celular 100% confiável. São celulares mais caros, mas pelo menos é um produto que você sabe ali que vai vir certinho e ok, né? Mas ainda assim, se você se interessou por esse aparelho, vai estar o link dele aí na descrição, tá? Mas se ele estiver custando, sei lá, no dia uns 500 reais, não compre isso aqui não, por 500 reais que não vale. Mas beleza, se ele estiver custando uns 300 reais, 300 e uns pouquinho, aí até vale, porque é interessante sim nessa faixa de preço. Então é isso, gostou do vídeo? Recomendo que você se inscreva aqui no canal, de coração mesmo, que você é super importante aqui no canal. O que vocês acham, galera? Vocês acham que vale a pena eu trazer mais sino lá pro canal? Vocês gostaram mesmo desse negócio? Se sim, deixa um comentário aí, se não, deixa um comentário aí e fala. Fafá, fica só no PC mesmo, porque você é boa no PC. Eu vou ficando por aqui, um abração e até mais. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho